O que é isso? Aleluia lá. Não, flauta não. Olha os dedos dele como fica. Assim, ó. Dá aqui, deixa eu humilhar. Ela sabe, galera. Galera, fomos ao Paraguai e trouxemos comidinhas pra provar, né? Só que a gente é burro. A gente veio no mercado do Paraguai, a gente foi numa loja que vende comidas importadas. Então tem algumas que são voltadas pro Paraguai mesmo, mas outras não tanto. A gente vai desvendar aqui essas comidas, né? A gente tinha pouco tempo no Paraguai. Ou a gente ia no mercado ou a gente fazia nossas comprinhas tecnológicas. Bom, vamos começar? Animação, gripe. Quem tá gripado? Eu quero saber. Parece que tá todo mundo gripado. Como é que tem com a hashtag? Eu estou gripado. Vou começar já salgando este sábado, provando o sabor paraguaio sensei. É uma batata de sabor paraguaio. O que é o sabor paraguaio? Tipo batatas Pringles, né? É. Só que é da marca sensei. Da marca mazei. Sabor paraguaio deve ser? Mazei, será? Mazei sensei. Sensei é coisa japonesa, né? Sabor paraguaio. Tem uma carne aqui, uma costela, galera. Bom, batatas pra papas asadas. E aí? Cheiro de batata... Cheiro de papa, né? Batata papa, né? Nossa! É... Baconzito. Cheira no fundo. Cheira fundo. Não, cheiro de caldo quinoa. Cheiro de baconzitos, galera. Eu acho que tem a ver mesmo. Tipo um grelhado, sabe? Nossa, o sabor é bem forte, né? Tem... Parece que eu abri o... Parece que eu abri o pó do miojo e tô comendo puro. Baconzito. E eu achei bem diferente a textura dessa batata com a Pringles, que a gente tá acostumado. Ela é mais... Sim, e ela tem a textura do baconzito. Não lembra como que é? Olha só, galera. Verdade. É uma textura mais airada, assim, ó. Parece que é em cheiro, tá ligado? O meu paladar tá prejudicado porque eu tô gripada. Mas agora, pensando, realmente tem gosto de bacon. Baconzito. E ela é leve, né? Ela tem mais ar do que a Pringles. Ela é bem airada, bem gostosa, cara. Uhum. Galera, olha o que a gente achou. Essa... A gente comprou essas comidas lá na loja... Tok Tokuya. Tok Tokuya, né? Que é uma loja... Estilo Daiso. É. É japonesa, né? Muita comida lá, diferente. Nossa. A gente pegou uma coisinha de cada sessão ali. Tem maquiagem também, né? Tem coisa de casa. Nossa, tem muita coisa da Bioré, gente. Muito barato. Tipo assim, tem bastante coisa legal. Uhum. E bastante tranqueirinha, sabe? Sim. Tipo uma papelaria que tem aquelas bobeiras. Coisinha de cabelo e tal. É bem legal. É bem Daiso, né? É estilo Daiso. E esse aqui, galera, é um chá Hatsu Chi. Fala aqui, ó. Sem açúcar e sem calorias. Ou seja, é zero. É sem álcool, né? Pelo jeito, com chá branco. Deve ser isso. Aham. Com sabor... Com sabor a granada e morazul. Vamos ver. Gente, eu não sei o que que é. Essas embalagens pra mim lembram o Guitorade da antiga. Não lembra? O Guitorade era assim. Sim, de vidro? Você não lembra? Com essa tampinha? Não. Nossa, eu não vi que isso era. Coloca uma imagem aí, editor, pra mim. Do Guitorade de vidro. Era de vidro. E minha irmã, inclusive, já se cortou com esse Guitorade. Ó. Eu adoro. Você não lembra desse barulhinho do Guitorade, cara? Não, porque eu não... Eu ficava apertando a tampinha em cima, galera. Quem lembra? Você ficava assim, ó. Você fazia isso? Eu não peguei essa época. Inclusive, galera, a gente foi parado no aeroporto por causa dessa garrafa de vidro. Lembra? A gente teve que abrir a mala, Gabrielinha. Ela queria ver se tava na embalagem original, porque não pode transportar coisas em embalagens, tipo assim... Adulteradas, né? Tipo, eu tô carregando outro líquido aqui. Isso. É uma garrafa e eu coloquei, tipo, alguma coisa errada. Você sentiu a emoção de ser parado no aeroporto? Eu falei, nossa, eu gosto de ser parado quando eu tô... Na lei, né? Na lei. Já levantei a mão, assim, ó. Bob levantou a mão, abaixou as calças e fez assim. O cheiro é bonzinho, né? Nossa, parece lanchinho escolar. Nossa, que gostoso, cara. É. Parece lanchinho escolar. Nossa, uma coisa muito levinha. É, sei lá, tem um cheiro, hein? Cheiro, hein? Parece... É bom? Nossa. É bom, cara. Sem açúcar eu devia ter trazido o estoque. Deixa eu falar um negócio. Olha que legal, essa garrafinha aqui, ó. Ela tem uma lombadinha. Sim, pra pegar, né? Pra você pegar. Pra não escorregar, porque vidro é perigoso, né? Olha que gostoso isso, cara. Tem gosto de alguma coisa que eu já tomei. Tem gosto de suco de caixinha diluído. É. Tem gosto do sódio. Gosto de suco de soja. Suco de maçã. Tem gosto de suco de maçã. Bem fraquinho. Será que é de mazana? Granada é maçã, não é? Granada e mora azul. Mora azul deve ser blueberry, né? É romã. 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 Romã, galera. Exatamente esse sabor que eu tô sentindo. É? Que é meio arenoso, tá ligado? Arenosinho. É bom. Mas é muito bom, cara. É super leve. Não tem gosto amargo de chá. Não. Galera, vale muito a pena isso. A gente comprou também de outro sabor. A gente vai experimentar no próximo vídeo que vai ter do Paraguai aqui. Gente, eu tô me sentindo uma convidada nesse quadro. O Bob, ele simplesmente tomou conta do da Bob. Eu sinto que esse é meu habitat, galera. O de maquiagem eu vou e parece um idiota, né? Não, eu tô deixando você ser feliz, assim. Esse quadro é seu. É que é de comida, né, galera? É. Eu me encaixo aqui, tá ligado? Ele não é fofinho. Quando você tá completamente apaixonada pelo seu namorado, qualquer movimento que ele faça é sensual. Cala a boca. Agora vamos experimentar o nosso chocolate semi-amargo, livre de glúten. Semi-amargo, né? Águila, 140 anos. Vamos experimentar. Olha essa embalagem, não parece um... É de papel. Um banner antigo, tá ligado? É de papel? É, ó. Não é não. É um papel diferente, ó. É um papel laminado, cara. É diferente. E você abriu do jeito mais, assim... Estupendo, né, cara? Com certeza. É pra você falar, lindo. Ó, pega aí um pedaço. Nossa, calma. Deixa eu mostrar pra galera. Ó como vem. Não, eu vou mostrar primeiro. Vou tirar a sua graça. Não, aqui é a barra inteira, cara. Ó, galera. Vem vários tabletes, assim, como se fosse um meio batom. Bom, agora eu sou uma gerente de negócios. Estou aqui com o Gustavo para experimentar esse chocolate águila. Vamos lá? Vamos lá. Gerente de negócios. Nossa, que aleatão. Vamos lá. Caraca. Duro que nem pedra. É que tá frio, né? É que ele é semi-amargo, né? O cheiro é bom, de chocolate bom e amargo. Nossa, é bom. Vou fazer uma cobertura de bolo, hein? Quebrou o dente. O lugar. Bom, né? É meio amargo? É. Pra fazer cobertura, até até o meu receio. Não, você pode usar pra cobertura, claro. Nossa, eu amei. Mas barra desse tamanho não é pra cobertura. Chocolate quente agora no inverno. Fim de dor. Ah, eu era gerente de negócios. Então, meninas, acredito que esse chocolate atendeu todas as minhas expectativas dietéticas. Qual a relação de gerente de negócios? Não sei. Que negócio é esse? Não se interessa. Ó, deixa eu falar. Um chocolate super de qualidade. Eu gostei. Muito de qualidade, cara. Impressionante. Também, ó. 140 anos. Se vocês não tivessem aprendido a fazer chocolate, né? Não estaria no mercado há 140 anos. É verdade. Galera, uma balinha parece que é pra colocar na água. Porque tem um copo atrás, ó. Caramelo, borborejante e soda. Caramelo de soda refrescante. Será que é pra você colocar na água? Forma de uso. Retire de la bolsa e desfrute. Uau! E come, né? Vamos abrir? Ah, então eu acho que não é pra... É. Não, eu acho que é bala de gerente. É uma bala que dá uma refrescância, né? Nossa! Nossa! O que que tem cheiro disso? Aquele remédio, tipo... Vitamina C. Vitamina C. Parece que tem vitamina C na minha boca. Tá esfervescendo, né? Estranha a sensação. Será que é pra tacar na água? Será que a gente tá comendo... A gente tá comendo só elementos químicos. Acidulante, bicarbonato de sódio, éster de sacarosa, saborizante, edulocorante, corante, né? Linite de gardênia. Enfim, não tem nada bom aqui. É só... É só química pura. Tem gosto de química pura mesmo. Sim, ó como que ela vai ficando, ó. É como se você tivesse comido um aspirin... Uma... Um aspirininha exorvescente. É, um negócio de vitamina C que você coloca assim, um heno. Talvez isso daqui seja bom pra dar uma... Tirar azia, né? Você deixa no estômago, ele vai exorvescer lá no estômago. Você engole ela inteira. Aham. Não é muito boa, não. É dur... Eu mordi, ela engoli. Gostinho de... Produto de limpeza, né? Não, gosto que você comeu remédio mesmo. É, não gostei não. Sabe? Gostinho remédio. Temos aqui o The Shoya. Me parece um chá de pêssego. Esse aqui não é do Paraguai, mas a gente comprou no Paraguai. A gente comprou no Paraguai, né? Tem gás. Será que é um refrizinho de pêssego? Peraí. Ai, eu tô muito gripada. Ó. Cheiro de luva de dentista, velho. Cheirinho de vacina. Do quê? É, tô falando. Vacina. Cheiro de medicamento, de médico. Cheirinho de dor, pré-dor, tá ligado? Sim, aquele cheiro quando você vai tomar uma injeção, mano. Exato. 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 Perfeito. Vamos lá, manda. Pode ir você. Não é você primeiro, porque eu tô gripada, né? Mano. É ruim? Será que... Muito diferente, cara. Impressionante. Ai. Que loucura isso. Cara, é de pêssego, né? Tem que fazer cereja. Mas tem coisa de ameixa. Será que é ameixa isso aqui? Pode ser. Ameixa assim? Não sei. Não. Ameixa é escura. Galera, deixa eu mostrar direito o que a gente tá falando, tá ligado? É esse desenhinho aqui, ó. É isso que a gente tá discutindo. Parece pêssego. Ameixa? É ameixa? Tem ame... Calma. Calma. Tem ameixa aqui. Ameixa tem a casca mais fininha, mais transparente. Não, ameixa é esse aqui, ó. É escura, ó. Tá vendo? Parece pêssego, ó. Tá vendo? Porque a gente confundiu. Nossa, mas é estranho porque ele entra como se fosse o álcool que vai limpar a sua pele. Será que é alcoólico? Deixa eu ver. Puts. 4% alcoólico. Ah, é por isso que tem cheiro de álcool. É alcoólico, cara. Ah, caramba. Porra, gostei agora, hein? Ó, 4% alcoólico. Vamos tomar latinha toda e ficar bêbado. Olha, você cresce. Para ser uma bebida alcoólica, eu achei delícia. Cara. Está aqui. A pessoa que sabe alcoólico ficou feliz. É porque bebida alcoólica tem que ser gostosa para a gente ficar bêbada, né, meninas? Você vê que a bebida alcoólica não é gostosa, né, cara? Essa foi. O que faz ficar ruim é o álcool, né? É. Tomar álcool não é bom. Por isso que a gente estava com o cheiro, sentindo o cheiro de álcool. Verdade. É, álcool pouco. 4% é pouco, né? Não comparado com as coisas. É, eu acho que é bem razoável. Sabe o que corta o álcool, Bob? Sabe? O açúrica. É. Aí tu vai provar isso aqui, ó. Alfajor branco com doce de leite. Nossa. Essa marca aqui, ó. Três tatim. Três tatim, cara. Três tatim. Será que é alguma jogadinha de palavra? Três tatim? Três tatim. Gente, sabe o que eu aprendi? Nossa, cheiro bom. Sabe o que eu aprendi nessa viagem? Que os argentinos... A gente foi pra Argentina também, só pra não ficar maluco. Eles comem muito alfajor, né? Sim. Eles fazem o próprio alfajor deles. A gente foi na Argentina, inclusive. Eles comem... Argentinos e paraguaios comem bastante alfajor com mate. E qual que é a bebida do Paraguai? É... Tererê. Tererê. E aí a gente experimentou. Tem uma explicação de comer um negócio doce? Porque esse negócio é amargo. O tererê é super amargo, né? O mate, né? Super amargo. E aí você come o doce e depois fica... Bom, é uma junção boa, tá ligado? Dá o equilíbrio, porque tira um pouco do doce também. E é engraçado que em todo lugar que você vai, na rua, as pessoas estão com o tererê na mão, cara. Sim, é normal. Inclusive na Argentina tem máquinas de água quente pra você preparar seu mate, no caso. Então se fosse um... Sabe quando você vai pra um lugar que tem bebedouro de água? Lá é o lugar de água quente. Água quente pra você fazer o seu mate. O mate é quente e o tererê é gelado, é essa a diferença. Eu achei muito louco isso. Muito louco, né? Eu até gostei um pouco de mate, sabia? Nossa, mas é muito forte. Eu acho que você fez pouca água. Eu pus mais água, talvez. É, eu fiz igual o argentino fez pra mim. A gente foi num lugar que a gente mesmo fazia a nossa comida. A gente fez o alfajor e o mate. Foi muito legal. Cara, o cheiro bom. É, alfajor, né? O alfajor é uma comida argentina, né? Bom, eu acho que assim, agora eu fiquei com vontade de tomar um mate. Ó. Sabe por quê? Porque ele é muito doce. Aí tipo, um corta o doce, aí o outro corta o doce. Mas eu vou falar um negócio. Eu comi recentemente o alfajor da... Argentina. Da Havana. E tipo assim, depois que eu comi o da Havana branco, ele vem assim, de um jeito tão perfeito que agora eu tô com uma comparação muito injusta, tá ligado? Agora eu vou falar eu que não sou fã de alfajor. Pra mim tá ótimo. Sim, mas então você tem que comer o da Havana, cara. A gente comeu, não comeu? Ah, já comeu. Eu comi recentemente, tá ligado? O negócio, mano, é perfeito. É macio. Não é que nem esse. É despedaçante. Mas é por causa da bolacha. Se você for... E também a gente trouxe a mala, né? É. Socada na mala. Sim, é a bolacha que ela é uma bolacha que esfarela. Sim, então, mas o da Havana não é. Eu gosto dessa bolacha que esfarela. É gostoso, cara. Alfajor branco, não tem como errar, mano. Nossa, perfeito. Isso aqui eu gostei. É perfeito. Doce de leite com chocolate branco, mano. Infelizmente não teremos os preços, mas ó, fica de dica pra você ir lá na Toco Tocuyá quando você for para o Paraguai.